Olá pessoal da Rio TV Câmara, é um prazer ter vocês aqui, bem-vindos ao Lar da Inovação. Olá, recebam as boas-vindas ao Câmara Rio Reportagem Especial sobre Inovação na Cidade. Muita vibração, muita gente bonita e interessada em conhecimento. A Rio Innovation Week mobilizou diversos setores e um espaço destinado à discussão de tendências, estímulo à criatividade, empreendedorismo e ação. Acho que o Rio de Janeiro está pronto e o Rio de Janeiro, na minha opinião, já é a capital da inovação. Vamos assistir! Tecnologia de ponta a serviço de uma cidade que está sempre conectada. Novidades que prometem fazer a diferença no dia a dia das pessoas e tornar processos mais simples e eficientes em todos os segmentos. É o novo que chega como solução para desafios e compromissos firmados. Já pensou uma cidade turística como o Rio de Janeiro se tornar ainda mais atrativa aos visitantes? Um passeio ser transformado em caça ao tesouro, com recompensas espalhadas pelos pontos de interesse? O Helder não só pensou, como trouxe a ideia para o evento. Gamificando a experiência do turismo. E a principal ferramenta dela é uma caça ao tesouro, né? Então, aqui no Renovation Week a gente está trazendo essa experiência para as empresas e as pessoas conhecerem com essa caça ao tesouro. O pessoal aqui está caçando brindes, pontos, cortesia, ingressos, fura-fila. O pessoal abaixa o aplicativo, ela vai abrir um mapa e ela vai ter a liberdade de explorar a cidade, né? Então, ela vai encontrar ali itens geolocalizados, que são os tesouros. E ela vai ter uma dupla surpresa de conhecer um lugar novo. E o que ela encontrou ali, ela vai utilizar em algum lugar. Por exemplo, ganhou um ingresso para um restaurante, ganhou um ingresso para um teatro. Alteração, renovação, modificação. Novidade, invenção, originalidade, descoberta, criatividade. Achado, descobrimento. Tudo começa com uma ideia e que, com a devida atenção, pode mudar tudo ao redor. Inovação, para mim, é tudo o que resolve um problema do homem. As pessoas estão habituadas a achar. E tudo o que tem a ver com inovação tem a ver com tecnologia. Inovação não tem a ver com chip. Inovação não tem a ver com os nossos smartphones, get-get, só. Inovação, para mim, é usar a tecnologia para levar conhecimento lá na beira da Amazônia, onde eu nasci. Inovar é fazer cirurgias com a mínima invasão, com o mínimo risco de vida para as pessoas. Então, assim, a área do conhecimento humano que você usar, a tecnologia é aplicável. Mas a área do conhecimento humano que você olhar, só os melhores homens estarão inovando. Inovação, para mim, é o que as pessoas conseguem pegar de originalidade e transformar com alguma coisa que já existe. Para mim, inovação é criar coisas novas. Pode ser uma ideia sua, que você teve em casa, você acha que não pode mudar nada, de repente você está em uma feira grande como essa, está mudando tudo, está mudando tudo. Para mim, isso é ser inovador. Entrar no Rio Innovation Week é participar de uma experiência. O mais completo evento de inovação e tecnologia da América Latina, que é conhecido como um espaço de discussão de tendências, desafio à criatividade aplicada a negócios, valorização do empreendedorismo e impactos da transformação digital no crescimento de diferentes setores, teve nesta terceira edição conferências e palestras para discussão de variados temas. 1.500 debatedores brasileiros e internacionais, a participação de mais de 200 empresas, instituições de pesquisa e experiências em um único espaço de 60 mil metros quadrados. Na Rio Innovation Week, foram fixadas 20 câmeras por todo o evento, mais 16 bodycams, que são câmeras corporais. O Adriano vai explicar para a gente como funciona. Todo mundo que veio participar do evento, permitiu participar de um experimento. Como é que é isso? E o evento tem sempre uma dificuldade de mapa de calor, se ele identificar qual é a melhor área de atuação de cada segmento. Então a gente veio para contribuir com isso. Cada participante, quando ele comprou o ingresso, ele permitiu essa experiência. Grande parte permitiu essa experiência. E através dessa experiência, a gente conseguiu, eles forneceram os dados, dados faciais, e aí a gente consegue ter uma qualificação de onde essa pessoa esteve. Então eu consigo saber desde quando ele entrou, em cada área que ele participou dessa experiência, através do reconhecimento da face dele. A Câmara Corporal ajudou muito para isso, né? Porque de forma online, os nossos promotores estão fazendo um trabalho de informação dentro do evento, isso é muito importante. A Bore, ela faz um trabalho automático, ela só usa realmente o corpo da pessoa, muito similar ao que é usado na segurança pública, né? Essa é uma câmera que é utilizada por um policial também, na rua, e ela está detectando todas essas imagens e capturando essa face. Isso pode ser usado, por exemplo, para a solução de um crime, desaparecimento de uma pessoa, né? Tem uma pessoa desaparecida. Por que não localizar todas as câmeras disponíveis, todas as imagens disponíveis, e um sistema, através de inteligência artificial, rastrear essa pessoa num determinado ponto? Eu tenho, por exemplo, uma lei estadual que cria grande o centro de monitoramento na cidade, que é a iniciativa privada poder fornecer as suas imagens de tempo real para a polícia civil e polícia militar. E a gente precisa da tecnologia para isso, para que isso seja acelerado e que as empresas, as residências também, possam fornecer isso. Acidentes de trânsito, chuvas fortes, logística para grandes eventos. O Centro de Operações Rio, inaugurado em 2010 em um dos principais parques tecnológicos da Prefeitura, foi um marco de inovação e se tornou uma referência para outras cidades. O Centro de Operações, o Cor Rio, é um exemplo de inovação aplicado no dia a dia da cidade. Já vai completar 13 anos em dezembro, né? E hoje o Marcos Belchior vai explicar para a gente o que vocês trouxeram para a Rio Innovation Way, por exemplo. O Centro de Operações, como você falou, vai fazer 13 anos agora em dezembro. É só que a gente constrói um ecossistema com a participação de todos. Qual o nosso grande objetivo? Mudar o comportamento do cidadão, fazer com que o cidadão entenda a dinâmica da sua cidade. E a gente agrega inúmeros parceiros nesse processo. É importante dizer que o Centro de Operações não possui somente representatividade das agências do município. A gente tem representação do Governo do Estado, a gente tem todas as concessionárias de serviços, modais de transporte e grandes parceiros de tecnologia. E esse ponto de ônibus aqui, o que ele tem de diferente? Ó, isso aqui é fantástico, né? Já tem um primeiro implantado na cidade do Rio de Janeiro, que é o Abrigo Amigo, que é um grande projeto da Eletromídia com a cidade do Rio de Janeiro. Nesse tótem, quando eles percebem que uma mulher está sozinha no abrigo, qualquer pessoa quando estiver sozinha, automaticamente entra uma videochamada, eles oferecem a sensação de segurança. E a gente está em conversas técnicas para aumentar até serviços para essa pessoa. Exemplo, poder chamar polícia, chamar bombeiro e outro serviço. Ou seja, a mulher, uma possível vítima, uma pessoa em situação de vulnerabilidade, ela pode acessar uma assistente virtual. Exatamente. E é uma chamada de vídeo on-time ali. Existe um ser humano do outro lado da ligação que tranquiliza e isso melhora muito a sensação de segurança. Durante o evento, a Prefeitura do Rio assinou um termo de cooperação técnica com o Laboratório Nacional de Computação Científica e com o Cefete para o desenvolvimento de modelos de previsão de eventos extremos usando inteligência artificial. O RNCC possui o supercomputador Santos Dumont, que fica aqui na cidade de vizinha, em Petrópolis. O que é um supercomputador? Só para você entender. Em um minuto, ele processa o que 10 milhões de laptops processariam nesse mesmo minuto. Só para você entender. E junto com as linhas de pesquisa do Cefete, junto com os nossos meteorologistas, junto com os dados da cidade, a gente quer criar modelos de previsão de clima, previsão meteorológica. Então, imagina você, daqui a algum tempo, a gente conseguir um modelo que eu consiga, com 12 horas de antecedência, com 24, quem sabe até 48 horas, dizer onde vai chover e o quanto vai chover. É uma informação importantíssima, mais do que isso, pode salvar vidas. Os óculos de realidade virtual permitiram que Glória Alice dançasse numa praia. Realmente me senti numa praia, me senti livre, muito bom, né? Essa interação virtual, assim, indescritível. É só curtir no mesmo momento. Muito bom mesmo. Bicampeão mundial de surf, Davizinho Radical experimentou uma onda diferente. Eu acho super legal, né? Porque mistura também tecnologia e traz, né, um pouco a visão do surf para pessoas que talvez nunca teriam a condição, né, de ir para uma praia, né? Pessoas talvez que morrem longe, ou enfim, diversos motivos. E eu acho super legal e tudo é muito válido. Graças à tecnologia, hoje todos podem ter essa sensação. Eu achava que a prancha podia ser um pouco mais solta para fazer as manobras, mas é bem legal do jeito que está. Estou curtindo. Está bem legal. Uma das nossas lutas e bandeiras é para que o Rio seja sempre protagonista, para receber os grandes eventos, tanto os de entretenimento, quanto os corporativos como esse. Então, você trazer empresários com a participação de startups, de empreendedores e pessoas ligadas à parte de tecnologia e inovação, acho que é muito importante para fomentar o desenvolvimento econômico da nossa cidade. O futuro está na nossa frente, então, quem ficar para trás nesse processo, né, perde oportunidade. E a inteligência artificial está aí, muitas questões relativas à inovação da tecnologia acontecendo para ajudar na nossa vida, para que sejamos mais eficientes, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. O Câmara Rio Reportagem Especial vai para um rápido intervalo e já volta. Estou te esperando. Inovação no Rio é o tema deste Câmara Rio Reportagem Especial. E nesse blog você vai ver que o conceito de inovação vai muito além de tecnologia. Elza é artesã e trabalha apenas com materiais reciclados. Na Rio Innovation Week, pode conhecer possibilidades para aplicar no dia a dia. A gente procura selecionar principalmente o plástico. Inclusive, nós temos contêineres no nosso espaço para o destino de garrafas, tampas, lacres. E a gente trabalha muito protegendo o meio ambiente. É que o simples pode ser muito inovador. Tudo que você vai lá e consegue resolver no problema do homem, desde a vacina, que evita que milhões de pessoas morram. Até, né, recentemente saiu uma matéria com uma pessoa que doa sangue, que tem um sangue especial e que evitou que mais de 2 milhões e meio de crianças morressem de uma doença ainda nutre da mãe. Isso é tecnologia, isso é inovação. Você acha que eventos como a Rio Innovation Week são uma forma de colocá-la na massa, de fazer isso acontecer? A informação tem uma velocidade muito grande em função da própria exponencialidade e a forma como a internet alcança as pessoas, né? Então, eu acho que os eventos como esse, como o Web Summit, né? Eu acredito muito em educação continuada. São eles que nos atualizam com os cases, ouvindo cases das empresas, né? Então, se eu tenho um case da minha empresa e posso compartilhar, é isso que forma as pessoas. A empresa do Miguel já participa da Rio Innovation Week pela terceira vez. Inclusive, na primeira edição, foi a responsável pela gestão de resíduos. Chegou a recolher uma tonelada de recicláveis. De lá pra cá, vocês participam com palestras. Dessa vez, também, com esses stands de ativação. O que está acontecendo aqui hoje, Miguel? A gente está oferecendo a doação de 50 garrafas plásticas, a compensação de 50 garrafas plásticas, pra cada participante. Então, todo participante que chegar aqui no nosso stand, escanear o QR Code, preencher um formulário bem básico, bem simples, com um e-mail, ele vai receber no seu próprio e-mail o certificado, dizendo que as 50 garrafas plásticas forem compensadas em seu nome. O pessoal chega aqui com a sua garrafinha e já coloca aqui, se cadastra e fica com a consciência tranquila de que as últimas garrafinhas que foram consumidas vão estar compensadas. Como é essa cadeia de compensação? Exatamente. A cadeia de compensação se passa pela rastrabilidade. Então, a gente faz a rastrabilidade desse material desde a origem. Então, os cartadores, todas as pessoas que entregam o material nos nossos pontos de coleta, eles são registrados no nosso aplicativo. A gente registra toda a entrada de material, todas as transações de compra e venda de material, elas são registradas no nosso aplicativo. Depois que esse ponto de coleta, ele vender esse material pro próximo agente da cadeia da reciclagem pra fazer o fardo, como eu tava explicando, isso também é registrado no nosso aplicativo. A gente tem todas as informações registradas de todas as entidades até chegar na indústria e ser processado. Compreender as etapas da reciclagem e ver as formas de aplicação ajudam a compreender o processo que começa quando o plástico chega solto no ponto de coleta, depois é prensado pra facilitar a logística de transporte, em seguida é triturado, pra só então a resina ser usada na transformação de novas garrafas e outros produtos. Nesses formatos, a gente pode ser já reintroduzido em diversas aplicações, você pode usar pra telha, plástica, pra pisos e até pra transformar novamente em garrafas, por exemplo. Então uma garrafa, quando ela é destinada corretamente, quando a separação é feita corretamente, quando não tem contaminação, ela pode ser reciclada em até oito ciclos de vida. Então aquela mesma garrafa que veio aqui, ela pode voltar a se tornar a mesma garrafa. Então esse produto, por exemplo, ele é feito de 100% de PET reciclado. Esse PET reciclado, ele veio da nossa cadeia. A gente tem todo o rastreamento, toda a rastreadibilidade desse produto até se transformar em garrafa novamente. Ano que vem, por exemplo, teremos o encontro do G20, que vai ser um debate muito grande sobre as questões climáticas, do meio ambiente. E esse evento aí de tecnologia, que tive a oportunidade de estar presente, é um símbolo de que a Rio de Janeiro, que é o nosso objetivo, seja a capital da tecnologia. A gestão de resíduos é um setor onde todo tipo de aperfeiçoamento é bem-vindo. O Rio tem muitos desafios ambientais, mas também serve de exemplo. Nós vivemos num contexto onde a inovação precisa estar a serviço cada vez mais das nossas soluções. Como é que a gente consegue adaptar o Rio de Janeiro, como é que a gente consegue se adaptar aos cenários de crise, mas também aos cenários de adaptação e de rearranjo da nossa qualidade de vida, da nossa qualidade de bem-viver. Como é que o Rio de Janeiro vai encarar o desafio de ser uma cidade que é porta-voz do mundo, tambor de ressonância do mundo, então todo mundo está de olho nas soluções que o Rio de Janeiro vai provocar. E como é que a gente aliança sociedade civil, terceiro setor, universidade, empresariado, setor privado e, claro, instituições públicas para arranjar um novo pacto ambiental, civilizatório, climático para a cidade do Rio de Janeiro, mas também não só para o Rio, para o Brasil. Acho que o Rio de Janeiro está pronto e o Rio de Janeiro, na minha opinião, já é a capital da inovação. Tecnologia aliada ao território. A gente trouxe como Secretaria do Meio Ambiente e como Prefeitura do Rio de Janeiro o desafio de inserir tecnologia e inovação nos nossos desafios centrais. Então, como é que a gente monitora os nossos rios para as futuras enchentes, como é que a gente faz o nosso plantio, principalmente em favelas e periferias, utilizando drones, que é uma tecnologia muito inovadora, e se tratando de florestas urbanas e em favelas. A gente traz as guardiãs das matas, que são mulheres, educadoras ambientais, que estão no dia a dia das favelas e das periferias, fazendo a articulação dos serviços públicos para a pauta ambiental. E, claro, o desafio do lixo, do resíduo. Como a gente chega até 2050, zerando o nosso lixo doméstico e pensando soluções, não só na reciclagem, mas pensando compostagem, pensando soberania energética a partir do resíduo que a gente produz. Um evento de inovação, claro, tem que ter pesquisa científica, acadêmica. O Gabriel é doutorando da Fiocruz e tem um objeto de estudo que é o biotecido. Explica para a gente. O biotecido é uma celulose produzida por bactéria, é um processo fermentativo, e as aplicações são variadas. A Biotecan, que é a empresa incubada lá no FRJ, ela tem uma aplicação mais teixo a esse projeto. E na Fiocruz a gente desenvolve esse biotecido com uma aplicação biomédica para entrega de fármaco e reposição de tecido lesionado. O mesmo produto com uma aplicação completamente diferente. Ele tem uma versatilidade bem grande. A celulose é 100% vegana, produzida com baixo consumo de água e sem impacto para o meio ambiente. As texturas também são diferentes, né? Esse aqui, por exemplo, levou menos tempo de fermentação que esse aqui? Isso. Como ele é maior e a gramatura dele também é maior, esse aqui levou em torno de um mês, esse aqui levou aproximadamente 15 dias. A gente pode modular isso bastante. Esse aqui é apenas dois dias? Esse em torno de uns cinco dias. Cinco dias. Isso. E ele pode ser usado não só como um produto biodegradável, mas também uma forma de economia para o SUS, porque ele é mais barato do que o tecido que é utilizado hoje em dia. Sim, sim. Então a gente tem essa possibilidade de produzir uma tecnologia na Fiocruz pública para a saúde pública. Além da saúde pública, também pode ser aplicada na moda. Por exemplo, essas bolsas, elas já têm 8 e 10 anos de existência. Elas têm um ano de 10 anos, isso. Aqui a gente pode ver um exemplo de uma que aceitou a pigmentação. Aceita a pigmentação. É uma pigmentação natural, vegetal. É uma pigmentação natural. E pode ser usada, inclusive, para mitigar os impactos no meio ambiente, pouco uso de água, o que mais? Sim, a proposta é essa. A gente espera que a gente consiga desenvolver exatamente com essa abordagem sustentável para evitar uso animal, evitar contaminação desnecessária de solo ou água. O movimento que reúne negócios, networking, educação e soluções para alcançar resultados oferece opções em infraestrutura e até no metaverse. O Paulo é o CEO e fundador da empresa, responsável pelos dados analíticos da Rio Innovation Week. Aqui nesse estande deles, é um centro operacional de comando e controle do evento inteiro, né, Paulo? É isso. Daqui a gente consegue controlar a quantidade de pessoas, as camadas de carbono, a quantidade de energia, tudo o que está acontecendo dinamicamente para proporcionar para a Rio Innovation Week dados, como é a proposta da feira, né, de ser uma feira de inovação, de tecnologia, então a gente está controlando tudo. Vem conhecer. Bora lá. Um robô cão para ser usado em situações de risco para humanos, um robô recepcionista amigável, telepresença para diminuir as distâncias. Seja bem-vinda. Obrigada. Dá licença, hein. Ih, tem cachorro nessa casa? Ele morde? Não, não morde, não. Pode fazer carinho? Pode. Fala um pouquinho para a gente quem é esse cachorro. Ele é um recurso robótico, né, que a gente pode teletransmitir as imagens dele, interagir numa situação onde o humano não necessariamente é a melhor opção. Então, pode ser uma situação de sequestro, pode ser um deslizamento, pode ser algo que a gente precise colocar o robô em favor, talvez, de um risco que é muito potencial para o humano. E aí ele é teletransmitido para o nosso centro de controle. Aqui atrás quem é? Esse aqui é o Cruze, que já é uma versão mais simpática, né, mais amigável da robótica, onde a gente consegue interagir, apresentar a nossa empresa, por exemplo, fazer com que ele ande, dance, dialogue com o público, né. Então, ele traz a proposta aqui de explicar, de apresentar como um robô uma instituição, uma organização, um hospital, fazer um atendimento de um leito, por exemplo. E aqui a gente tem um outro robô de telepresença, que ele pode se deslocar, de novo, comparando aqui com o leito de hospital, ele pode ir até o paciente, perguntar se a refeição está bacana, se o remédio fez o efeito, ou de repente, num asilo, conversar com o idoso, fazer com que a família dialogue com o idoso que está num asilo. Enfim, N aplicações que podem ser colocadas dentro dos escritórios de companhia, dentro da área da imprensa. Então, ele faz uma teletransmissão também para um outro centro de controle, que a gente pode estar ali usando o avanço do robô em favor dessa comunicação. Aqui é onde a gente está controlando todos os dados da feira. A gente tem dados de energia, geração de carbono, toda a quantidade de pessoas, todos os dados analíticos que estão acontecendo aqui na Rio Innovation Week, nessa edição de 2023, são controlados aqui em tempo real, nesses indicadores que a gente possui aqui. desde a energia até a parte de controle de climatização, por exemplo, da feira. Os ganhos se dão em segurança, economia de recursos e de tempo. Aqui nessa tela, a gente tem uma área de treinamento, por exemplo, de capacitação, onde a gente está ensinando a fazer uma operação numa transmissão aqui de energia, para uma concessionária de energia. Então, vai treinar o profissional que vai manobrar uma linha de transmissão dentro de uma rua, como que ele vai atuar para poder estar em segurança e fazer o procedimento que aquela companhia de energia o treinou e o capacitou. A junção de tudo isso num só lugar impulsiona a cidade como um todo. Cybersegurança, proteção de dados das empresas e inovação para o mundo melhor. E mais humano, apesar dos robôs. Tudo que está aqui está sendo conectado para poder, de alguma maneira, transformar o nosso mundo em um ambiente mais amigável, mais humano, apesar do uso dos robôs, protegendo os humanos e fazendo com que a inovação ganhe seu espaço em contribuição à sociedade. Chegou ao fim o Câmara Rio, reportagem especial sobre inovação no Rio. Você pode rever esse conteúdo pelo YouTube ou nas nossas redes sociais em arroba Câmara Rio. Valeu pela companhia, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto